MZ Pelê, tu tá ligado, nós não presta Que eu tô junto com o PK pra infler pra qualquer floresta Eu chamei essa novinha pra poder colar na festa Ela me disse, eu boto pra porra, ela me pergunta Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Voto elas pra quicar no pau e hoje nada me estressa Meu mano, porque o bagulho é sério, me chama Vá falar de putaria Eu falo a merda no ouvido das piranha Que porra é que essas putas Até ria, porra Cheguei, mandando uma rima boladar Quando eu solto no ouvido dela, essa coisa derrepiada menor Tá ligado, eu curto o clima, é PK e MZ Isso é meu flow, essa é a banca aqui da Fima, cuzão Ela falou uma parada Ela falou uma parada, vem no pano Tá bonita, assim ó Ela me disse uma parada Minha mente chegou em loop Eu cheguei na lanche, honete, a novinha Quer que eu te chute, quer que eu te chute, quer que eu te chute, quer que eu te chute E eu fui falar, mas eu quero Então desce devagar Então desce devagar Então vou dar o papo Quem enfrenta a floresta é minha natureza Caralho, nascido, criado e casado com quem? A safadeza Bagulho pra mim é sério, eu gasto na putaria Boto elas pra sentar, dia e noite, dia e noite Um paculho lá é muito louco Neguinho aqui que eu não sou nerd Fiz uma lanchonete e a arnavia falou Quer que chute, me chute, então eu te dou maionete Menor pega visão Menor pega visão Porque eu tô pesadão, ela perde pro pé Ela é pupeca porque a gente é negão Brancão também Que a novinha me perguntou E a novinha me perguntou Virando rap, mas amigo avisou, mas por favor Eu digo agora que ela vai sentando dando esse buraco de cocô Ela me disse, MZ você é louco Jogando na minha cara, isso é o que? Leite de coco? Eu falei com a novinha escorrendo pelas pernas No Coréia que estudou que nego chama isso mesmo de esperma Oh esperma, esperma E eu chego mandando minha mesma moderna Eu penso tanto em putaria, preciso de um psicólogo Caralho, peca na fazia, safadeza, é putologo Pensa nem nesse bagulho sério, meu mano O bagulho é louco, putaria é sem critério Antes de ser MC eu era sacudo Pra você ver, moleque, que é que eu não fico surto Sabe por que? Eu tô andando de ranoclio Agora que eu rimo bem Sou o cara do saco vazio, meu mano Na história você sabe que eu tô junto com o Pelé Infelizmente o saco vazio não para em pé Então eu vivo deitado com a gata do lado Corpo suado, cansado de tato daquilo que foi socato E eu aprendi com oi que esse papo é... Encaixou os dois, rap no funk tão bem legal Porque é o bagulho que eu lanço na hora Meu mano tu sabe que é sobrenatural Puta que pariu, meu povo no enfermeiro Ele tá tomando conta, tá tirando sangue Na dar um remédio maneiro Ela botou tudo na boca Ela botou tudo na boca Ela botou tudo na boca Esse é o pecado da gula Remédio de piorar Mas ela nem quer ler a bula Tô falando essa novinha Deve tá muito maluco Senta piranha, quica novinha Faz meu pau de pula Senta piranha, pula novinha Faz meu pau de pula O bagulho que é muito louco Novinha, eu não fico mudo Eu não tenho dente Virou até o boné Porra, eu sou o pretinho transudo Então você pega a visão Porque é menos soba de anti-flowzinho lapidado Igualzinho de gamante Porque essa porra é a batalha do tanque E se for mais de buceta Meu oceano é atlântico Caralho o pecado tá foda Famoso transatlântico Famoso transatlântico Transamérica é a rádio Mano e eu falo pra tu Elas tão sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, caixote Sentando com... Elas tão sentando, sentando, sentando Sentando, caixote Sentando com o culo Ela sarra pra esquerda Sarra pra direita Sabe que a novinha tá chegando e não respeita O bonde pesado vai jogando com boneca Para o lado eu vou dizendo Então aceita Aceita Vem sentando em cima Tá ligado que esse bonde Destruindo as mina é só transuto Tcha 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 É só transuto É só transuto No rap No rap Mas é pra mim, mano, fazer a continuação Então bota o grelhinho pra fora piranha Que eu faço essa sucção com a língua O bagulho eu fico assim na moral Vem piranha, safada, tão sofra, desacentando no pau, legal Aí, no ninho do sétimo afagafos Sétimo afagafinho zá Meu vizinho que tem sete filhas Todas sete querendo me dar Aí, rapaz, vai ter que te enrolar Marcar um horário, senão vou trancando uma Na minha cama, duas no banheiro e três no armário, assim Nunca vi sentada no quadro que eu jogo de quadro Cansado, suado, com o corpo molhado, olhando pra mim Não sei o que eu vi, mas minha mua assim continuo Novinha, eu prefiro você, mas nua Eu não sei se se pertence, dá pra mim a buceta ou se tua Tipo caminhão do lixeiro, neguinho, não me ausenta A novinha falou que queria banho, eu falei Menina, eu te como se foda fedendo Menor, eu fiquei até assustado Quando manda esse funk o pretinho Fiquei excitado Fiquei excitado, se liga na dica 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 Novinha, cuidado que eu te como aí Então se liga na disciplina Ela chota no quarto, chota na cozinha Chota no banheiro e chota na piscina Se liga aí Se liga na disciplina Ela chota de um lado, ela chota do outro Ela chota por baixo, ela chota por cima Eu passo a goma na sua princesa Que depois eu passo a bola Vou no estilo da magia Tiro o boneco da cartola Bota o boneco Mas pode ser Essa novinha feiticeira Fez meu boneco crescer Vou te falar Você tá aburiçada É por isso que eu venho agora rimando com a rapaziada O bagulho é louco Eu não mando de skate Não é natal e nem ano novo Vai me cá, o bacalhau tá com creme de leite Aê!